Helena de Iama, de volta aos setões. Eu acho que as mulheres levam vantagem, porque é uma questão de técnica, concentração. E eu acho que as mulheres têm todo jeito para fazer isso, da melhor forma possível, e ser competitiva. E agora está tudo bem já, vai tomar um remedinho para a dor, mexer na moto, descansar, que amanhã tem mais. Nada do que eu imaginava, achei que ia ser mais tranquilo, mas olha, a raria é puxada, mas é gostoso demais, 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 estou amando.